Música Venha através desse vídeo fazer um apelo. Vamos respeitar e seguir as orientações das autoridades médicas e sanitárias que estão fazendo a sua parte. Cabe a nós, respeitando as orientações, ficarmos em casa. Só assim estaremos contribuindo e protegendo a saúde dos nossos idosos, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, enfim, dos nossos amigos, de toda a nossa comunidade. Evitando que essa pandemia se decimine em nosso município. Muito obrigado a todos. Seguimos então as orientações e fiquemos em casa, portanto. Grande abraço a todos. Música